Oi, como vocês estão? Não sei nem o dia nem o dia Último programa do dia Mas esse programa a gente tem que tomar cuidado Que o nosso, não é entrevistado, né? O nosso convidado tem muita intimidade E aí pra virar uma grande bobeirada É um minuto, né? A gente escolheu um tema que é Síndrome do Impostor Que a gente vai falar sobre, mas gente pode ser sobre qualquer coisa Pode ir pra qualquer lugar esse programa Muito cuidado Pois o nosso convidado Estourou o microfone Tá todo mundo desesperado O programa, acabem Acabou Como vão brindar Há muito tempo Há um mês, né? Mas depois de três anos de ressalva Sem dúvida Justo Inclusive eu não entendi Porque vocês me chamaram pra esse Então, a gente queria te dar esse toque A gente queria te dar esse toque Eu amo que ele chegou Tanto serinho, ele falou Ah, não tem muita propriedade Não, ele falou Gente, eu não sou especialista no tema É sim É sim Então, eu queria saber um pouco de vocês O que vocês acham da Síndrome do Impostor Então, Rael, a gente veio te falar que você é uma fraude É uma intervenção É uma intervenção Pode entrar Desliga as câmeras Só pega ele Leva ele Gente, ontem eu tava fazendo terapia Ah, já foi, foda-se Pra lugar Tava fazendo terapia de casal com o Sérgio E ambos estávamos de camiseta Tinha branca Sem nada E aí a terapeuta falou Ah, que bonitinho Os dois com a camiseta de tinha branca Eu falei É, a gente tá no hospício, né? É o uniforme É o uniforme daqui É a nossa camisa oficial É a nossa camisa oficial aqui de casa Mas, gente A gente conhece a Rael Há muitos e muitos anos E a nossa profissão Nos fez Deprimidos Deprimidos A gente vai falar da nossa profissão A gente vai falar da nossa profissão Não, porque também Assim Eu acho que a gente compartilha disso Porque a gente realmente começou todo cagado E junto E tá terminando assim também E tá terminando assim E continua Muito bom Parabéns Parabéns E a gente sempre teve isso enquanto grupo A gente podia ter se aliado a pessoas Com o emocional mais forte Rol de China Tava disponível Tava disponível Tinha Tinha um Caio Castro Tinha uma Sofie Charlotte Tinha uma Sofie Charlotte Mas de nós A Sofia Sempre foi a mais planilhada A pior A pior A pior Parabéns A Sofia com 16 Aham 16 16 anos de idade A Sofia E eu lá Tipo Uh Cheguei No gabaré Interior É verdade Cheguei no apartamento de frente pra praia Foda Deslumbradinho Deslumbradinho Nem lembro mais o que eu vim fazer É sacanagem No apartamento de frente pra praia No Rio de Janeiro Ganhando um salário Famosos Famosos Na TV Na Globo Realmente Era pra Dava audiência Dava audiência Extinto tempo Na época rendida Extinta audiência TV Tupi Você lembra disso? Você tava nesse dia Que a gente saiu pra testar A nossa popularidade? Não acho que não Ah, então fica pro próximo Se a gente chamar o Johnny Massaro Talvez ele conte Essa história Juntou uma turminha Nossa turminha De malhação Aparentemente Não tava Pra gente ver se a gente era famoso Num shopping No Barra Shopping Você fez? Fiz Ah, você entrou depois Eu sou concursado Você é concursado É verdade Como chamava? É, concurso casal malhação E aí Eu e o Caio Meu namoradinho Meu namoradinho da época E aí a gente ganhou esse concurso A gente fez esse teste No shopping da Barra da Tijuca E aí? Foi um fenômeno Ficou naquele shopping O shopping parou Foi uma gritaria Vocês saíram juntos Pra ver qual é? Tem um caldeirão na época Era muito Muito? Mas quando essa história Ainda é Com o meu Mas conta essa história É muito boa Era um casal Um casal hétero Era um casal Um casal malhação Tipo Aham 10 mil inscritos 10 mil meninas inscritas Só um parênteses A gente já tinha começado A nossa malhação A minha temporada Mas eu junto O meu caldeirão Com a sua malhação Ah Mas já apresentaram a gente Na malhação E foram E paralelamente O seu concurso Exato Começou juntos os dois Assim Mesma semana Quando estreou a sua malhação Estreou o nosso concurso E a gente ia entrar depois E aí eram 10 mil meninas inscritas E 10 mil meninos inscritos E aí foi concurso Aquela coisa Tipo Como é que você se inscreveu mesmo? Cara, sabe o que eu não lembro? Eu acho que foi a minha mãe Ah, pode ter sido Eu acho que foi Mas aí me ligaram Ah, foi concurso, concurso Casal malhação Estava em São Paulo Fazendo teatro Que delícia Vamos embora E aí foi passando os testes Tipo Uma semana Duas Beleza Fui passando Esquisito Fui passando Fui passando O Caio também foi passando O Caio também foi passando O Caio já era o favorito Desde o começo também Tipo Lindo Tudo carta marcada É Eu já sabia Mas era uma menina e um menino Era uma menina e um menino E aí chegou na final Eu e o Caio Mais duas meninas A Dani e a Renata E gente Eu não lembro Que apagou Depende do que a gente está falando Não, mas aí chegou no final do dia Ricardo Hodgton Nosso diretor E aí a gente fez os testes Beleza E no final do dia Tipo assim Beleza Perdi né Acabou Beleza Caio vai passar Claro Tudo certo Imagina Daqui segue Nem queria fazer malhação Não ia me suprir artisticamente Não ia me violar muito E aí no final ele falou Ah eu vou escolher um casal de coelho fêmea Não precisa ser necessariamente um casal de coelho fêmea com coelho macho Pode ser um casal de coelho macho com coelho macho Oi Tipo bota Aí eu escolhi o Rael e o Caio como casal malhação E a gente estava E agora vocês tem que se beijar E agora eu quero um beijo ao vivo Beijo Beijo Gente que grande loucura Não e a gente já estava muito na expectativa Porque é isso A gente já estava gravando A gente já Quem vai entrar né Quem vai entrar E aí entraram os dois E a gente já sabia que uma das meninas A gente imaginava que uma das meninas ia entrar Então é Certo pra isso gente O logo do programa era uma menina e um menino se beijando Inclusive elas também né O que? Foi difícil pra elas entenderem Foi horrível Eu não sei Parece que alguém entrou com um saco preto na hora E elas sumiram na hora É horrível isso Mas assim Tipo Eu não queria dar um abraço Nela não Mas assim Gente cadê as meninas Ai Cadê A menina estava aqui gente Gente Mas aí elas fizeram a oficina da Globo Ah é E fizeram E depois a Dani fez protagonista É verdade É verdade Então deu tudo certo Deu tudo certo E aí você mudou pro flat da Barra Que a gente já morava E começou toda a nossa grande história de amor A nossa síndrome do impostor A nossa síndrome do impostor Para ser diagnosticada Mas eu acho que é meio isso Eu tenho isso até hoje De certa forma A síndrome do impostor É uma coisa muito louca né gente Né Mari? Mais ou menos Muito É horrível É horrível Porque assim Ela não é uma coisa objetiva Ela não é uma coisa clara Ela tá sempre num Num cochichinho né Tipo Hum isso não é pra você Mas você não é tão bom assim Você tá viajando Você tá enganando todo mundo Também na nossa era né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porque assim Eu tô numa fase meio TikTok também agora Eu tô numa fase que pode jogar tudo né Pode imagina O que você quiser Então é que a gente tá recebendo dinheiro Cerveja inclusive Não, não Não tô de nada Ainda Ainda Muita coisa ali né gente Tipo sei lá Várias pessoas me mandam Ah Por que que você não faz um Obrigada Tem a Elica Já sabe que tem que abastecer Fala Por que que você não faz o que Não porque muita gente fala Tipo Pra eu movimentar as minhas redes Aí fica essa pressão Tipo Você precisa movimentar suas redes Você precisa fazer alguma coisa O ator precisa ser criador O ator precisa ser produtor O ator precisa ser Já é muito difícil Ser ator Eu não vou conseguir ser produtor Não é maravilhoso Ter um emprego Que a gente pudesse só atuar Isso existe Não é um sonho A gente tem que criar projeto A gente tem que executar o projeto Tem que Tem que ver a roupa Tem que ver a luz Tem que ver o negócio Tem que chamar a pessoa Tem que fazer Eu sou uma ótima funcionária Eu queria só que mandassem eu fazer Manda lá fazer Eu vou, dirijo Eu vou, choro Faço lindo Lindo Ganho meu salarinho no final do mês Mas não dá Exato E aí assim O meu emprestor Pé Impestor Impestor Acho que pesa um pouco mais ainda Nesse sentido Porque A gente fica vendo Conteúdo das pessoas Sei lá Tipo Vários amigos Amigo nosso Me manda coisinha Tipo Ah Por que você não faz uma coisa mais assim Sabe Porque você arrasaria fazendo uma parada mais assim Tipo Mil pessoas E todo mundo é tão engraçadinho Que eu fico com raiva de ser engraçado Todo mundo Todo mundo é tão engraçado Mas me dá raiva Tipo Nossa Todo mundo é muito engraçado Todo mundo é engraçadinho É porque o Instagram é assim E escreve Sem esboçar um Aqui Esse aqui fez essa engraçada Aqui E escreve roteiros E fazem piada É tudo Todo mundo Daí dá vontade de fazer Não vou fazer isso Eu vou fazer qualquer outra coisa É Vou ficar desempregado Só de Despejado Eu vou ser despejado Eu vou ficar sem plano de saúde Quer ver Quer ver eu ficar sem plano de saúde Chega Chega Porque aceita e faz alguma coisa E tem uma sensação de tipo Eu tenho essa sensação Vão me descobrir Como é que não me descobriram até hoje Como é que não descobriram que eu sou uma farsa até hoje, gente Como é que eu tô levando o povo aqui na lábia Ou pelo menos acho que tô levando o povo na lábia Todo mundo já sabe que você é uma farsa Imagina Mas assim Como é que pode eu convencer esse povo De que eu tô fazendo alguma coisa Por exemplo, você falar isso De ah, a Sofia era planejada não sei o que Acho que você tá um pouco na minha sombra Sempre, né? Tô brincando E de repente eu sou a impostora É isso, entendeu? Você entende o que é isso? Dessa indúmeria da impostora Que eu tô aqui só porque a Sofia tá aqui Eu tô aqui, mas você não quer que eu tô aqui Tô sugando toda a ectopática Parece que você não quer que eu tô aqui Você não quer que eu tô aqui? Vamos falar disso Porque eu tô aqui, de que, 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 que É? Peraí, gente Aham Imagina, né? Mas tá de que, 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 que Entendeu? Aí não pode Aí imagina Próximo assunto Tava na sua sombra É Essa coisa de você falar Ai, você não sei o que Era focada eu olho e falo, gente, eu realmente enganava essas pessoas, porque eu era, sim mas assim, eu não enganava essas pessoas isso é a sua síndrome do impostor falando porque você realmente fazia muita coisa você sorteava MP3 no você tá pelo amor de Deus a Sofia pra mim era uma primeira blogueira não era rifa gente, não rifava, porque isso é legal eu sorteava caixa econômica já caducou não, mas eu não ganhava dinheiro com isso, pelo contrário eu dava gente, ela tá investindo o que eu tô fazendo? eu tô jogando lá entrando no mar de noite mergulhando eu aqui, rifando não, não é rifar, sorteando de repente eu tô sorteando você entrava no quarto da Sofia, gente ela tinha as fotinhas impressas das pessoas? ah, dela mesma eu tô com muita vergonha ela tinha várias coisinhas com a franjinha com a franjinha com a franjinha com a franjinha era meio laranja era pra ser loiro era pra ser loiro você era o lindo de morrer era um escândalo nossa, obrigada não, você era um escândalo mas eu tinha aqueles santinhos que eu autografava pra pessoa que a pessoa não queria mandava cartas é, que mais ganhou dinheiro de todos nós que? imagina calma, calma perdeu tudo? tô brincando atriz perde tudo não, realmente eu tinha esse lado mais empreendedora mas eu acho que eu fiz as pessoas acreditarem que eu era mais do que eu era entendeu? eu acho que você era o que você era mas você acha que tudo isso era por causa de um motivo de insegurança? sem dúvida com certeza sem dúvida eu queria, né eu queria muito eu queria muito dar certo ah, o que que tem? ah, vamos movimentar isso daqui óbvio que isso virou natural depois mas naquela época mas acho que tudo meio assim tudo meio começa como uma forçaçãozinha de barra e daí vai entrando eu lembro de look do dia quando eu comecei a fazer foi tipo malhação, rebelde as pessoas me zoavam muito muito, muito, muito muito, assim e você tipo tava na vanguarda da coisa eu tava na vanguarda dos bloggers do Brasil eu tinha vlog logo você me fotografou lá na reserva que é um lugar aqui no Rio de Janeiro mas as pessoas achavam muito zoadas as pessoas me zoavam as pessoas Miguel Romulo me zoavam e muitos outros e muitos outros e eu vou dar de nome por nome tá anotado pra sempre mas aí eu por um acaso porque eu sou muito segura mas eu persisti nessa coisa do blog eu sabia o que eu queria eu queria tá no outdoor sim e é mas justo também porque assim eu também queria tá no outdoor mas eu não me esforçava pra isso mas eu queria tá no outdoor não por fama eu queria dinheiro nossa eu queria dinheiro ela era gananciosa gananciosa de repente eu roubei tanto que tanto que veja veja tudo isso foi sorteando MP3 no blog log você veio não sei de casa nem mais nem mais MP3 gerou tudo isso eu vou dar curso de empreendedorismo comece você você pode dar com MP3 essa menina com 16 anos fazia o que fazia gente eu vendia eu vendia as minhas roupas no Projac entuchava pra gente que não tinha nem um real no bolso a Carol comprou um óculos a Carol comprou um óculos é eu não sei dá pra um jeito salário ele dava um cara nossa como pode não mas aí conta como que a gente se conheceu porque a gente se conheceu assim e aí a Mari veio depois a Mari veio na nossa terceira temporada que você fazia eu já não tava mais foi despedida da Rede Globo por isso tava vendendo as roupas dela mas você ficou dois anos fiquei dois anos tudo bem tudo bem eu fiquei três você só não pegou o da Mari é eu fiquei só um mas aí você um dia chegou pra mim e falou ah vamos na casa de uma amiga de uma menina que chegou tá fazendo não sei o que a Sofia já fez uma amiga amiga você conheceu uma semana amiga e o Rael eu tava aqui a gente te fez a gente te fez a gente tava dormindo na cama com ela tava mesmo amiga eu hein e o Rael falou posso levar uma amiga eu tava vai gostar uma semana pode pode para gente vamos com calma gente muita coisa tá precisando fazer uma imagem boa agora e aí a gente chegou na sua casa e aí a gente já ficou amiga na hora a Sofia estava com uma bandaninha amarrada eu usava as minhas coisinhas era meio casuzinha era barra bela 518 inclusive batom aí na porta não você fez a minha primeira mudança que eu mudei do terceiro pro quinto sei lá uma semana de amigos menos até dormindo comigo falei eu tenho que mudar de apartamento bora tudo no carrinho vamos não sei o que vamos tudo quando eu fui mudar e tava nessa coisa de não tem um apartamento novo morei na casa do Rael Mariana morou na casa do Rael todo mundo mas eu paguei você pagou eu não paguei sobra de mim não pera aí eu não paguei o aluguel era 2.500 você pagava cara não pera pera quanto tempo você ficou? um mês dois eu fiquei menos eu fiquei menos não Sofia você não ficou não eu fiquei quatro semanas no máximo um mês quatro semanas e um mês mas quando ele morava lá ele não pagava nada quando você morou lá quando você morou era contratado era contratado da Rede Globo tinha acabado o nosso contrato e você alugou porque você tava com uma boa rescisão alugou por mais um mês não porque eu fui recontratado quando acabou o meu da malhação eles me contrataram de novo morde a sopra pra novela e aí eu fiquei sei lá uns dois meses sem sem o negócio deles e aí você chegou bem nessa fase eu cheguei bem nessa fase vai ter que ajudar mas era sei lá dois mil e quinhentos o aluguel eu dava quinhentos é eu sei lá pedi um valor simbola um valor simbola e eu dormi lá uma noite duas nem isso ela deixou as coisas e foi embora pior eu dormi agarrada com a Raial toda noite a gente ficava a gente não ficava a Sofia só comia vagem o que que acontecia? você comia vagem na manteiga ela jogava vagem na manteiga você lembra? você lembra? explode experimenta comer um quilo de vagem por que que eu entrei eu entro em umas noias eu entro em umas noias agora eu gosto muito dessa comida eu só comia vagem vagem com manteiga e aí gente realmente eu não gosto dos assuntos catológicos mas era era puro gás puro gás coitado do réu eu lembro que a gente assistia filminho junto e aí no final passava os créditos aí falava passava produtora de elenco e a gente ficava será que a gente liga e era tipo o filme do Tarantino que que aconteceu? você tá vendo a Sofia? ela que pensava nisso eu nunca tinha parado pra pensar nisso ela já tava lá a Sofia já tava lá mas era o filme do Wes Anderson vamos, vamos como é que é o nome dela? Carol Carol essa é a arte é verdade como pode? não, mas daí adiantou adiantou claro então a gente vai seguindo a vida o réu mudou pra São Paulo faz quanto tempo? acho que já tem seis anos seis anos e aí a gente ficou no Rio de Janeiro então a gente se vê muito menos teve pandemia que daí a gente não se viu nunca antes a gente mantinha bem depois da pandemia foi muito foi, é mas é muito doido parece que não sei parece que eu tenho dezesseis anos não, é que a gente você tá chorando não, é parece que a gente tá lá sabe fala aí mas é que foi uma fase muito boa, né? muito e muito vai, que nunca mais foi tão boa a vida realmente ficou mais mas ao mesmo tempo muito louca assim muita droga muito rock and roll não, era muita a gente não sabia tinha a menor ideia de quem a gente era menor ideia porque a gente também tá falando de uma época que não tinha Instagram nada Twitter mas isso era bom o WhatsApp isso era maravilhoso a gente falava pro rádio a gente falava pro rádio o Nextel o que você vai fazer hoje? ao mesmo tempo eu fico triste pela questão de não ter muita foto sei lá, as fotos que eu tinha eu tinha um computador nossa, fotos horrorosas que já perdeu o HD que a gente não sabe onde tá a marca do computador fotos horrorosas e eram fotos de puta é muito bom quadrado aqui na Cybershot mas a gente viveu legal muito a gente foi muito feliz só que bom, tô falando por mim já que pra vocês foi a melhor época da vida pra você foi ruim? não foi ruim foi ótimo mas era uma época que eu era muito perturbada assim com essa coisa preciso vencer? preciso dar certo? era muita cobrança era muita cobrança isso me deu é é tinha inverteu então inverteu legal pra mim tava tudo bem tava tudo bem tava tudo ótimo como pode? eu achava que ia ser jovem pra ser não eu lembro do Rael no aniversário de 23 anos dele ele começou a ter uma síncope eu tô fazendo 23 anos eu falei mas é novo você é novo você fala isso porque você tem 19 agora eu já tô com 23 anos e tá tudo diferente acabou acabou sou velho já era o que eu vou fazer depois disso? imagina quando eu fizer 24 acabou 25 morre não, eu achava que não tinha mais personagem não tinha mais vida olha o militarismo que horror muito horroroso e porque gente, na nossa época era muito pior também até na nossa época a gente tá aqui ainda é a gente tá vivo porque as coisas estão de certa forma melhorando sim sendo falado sim total e pra gente tinha uma data mesmo data limite é pra mulher mais ainda nossa, muito mas ainda tem, tá? com certeza ainda tem super super mas é mais falado é mais olhado sim, mais olhado sem dúvida e as mulheres falam mais mas cara, eu tô bom a gente fala não, eu tô consumindo conteúdo redpill eu falei sobre isso no episódio do Sérgio mas eu não sei se vai antes ou depois é uma insanidade e aí eles é uma grande loucura e eu assisto como experiência antropológica mesmo eu não consigo eu ouço a voz e me dá um negócio imediato você tem que ver e eles todos falam é que mulher depois dos 30 né aí já complica aí um cara falou um vídeo um código que eu vi hoje que ele falava assim o homem quando envelhece claro, ele tem potencial de envelhecer bem né de malhar a mulher corta a palestra ué, esquisito ué, não deixo todo sentido só que ele foi pior ele falou a mulher não envelhece a mulher derrete meu Deus meu Deus gente derrete de repente de repente quando ele falou isso o Rodriguinho falando da podridinho podridinho é assim sorria que eu estou te julgando ah, sabe ela é agora com a idade que ela tá 35 anos mas a hora que ele falou que derrete eu senti minha cara na hora derretendo eu fiz assim na hora mas assim, é isso mas todo mundo derrete não é a mulher que derrete ele também tá derretendo pelo amor de Deus óbvio, né só que ele falou que homem depois dos 40 tem o potencial de ficar com um cara novinho uma mulher novinha mulher depois dos 40 é pra ficar com um cara novinho ela tem que pagar e o cara tem que se ter algum tipo de interesse financeiro ai gente, sério é de dar ânsia gente, vale a pena consumir esse conteúdo o ruim de consumir isso é que dá visualização pra eles é, essa é a merda vale a pena dar uma visualização pra eles só pra ver esse absurdo sabe não, mas é porque é isso a gente já ouve o tempo todo o tempo inteiro o tempo inteiro só que a pessoa ter coragem de pegar o microfone e falar que a mulher depois dos 30 derrete não, é é, parabéns um grande de um bostão que o auge da fertilidade da mulher é com 20 e poucos anos depois ela não tem mais a função social no mercado meu Deus mercado eu como produto como produto é mas então voltando pro etarismo a gente achava que a gente não envelheceu nunca e a gente achava eu tenho nossa eu entrei com 16 eu achava 20 eu achava Carol velha que tinha tipo 18 era muito isso era muito isso e eu entrei numa configuração que eu não era da escola só que eu era de 19 pra 20 eu era novo é não era já tava ali atravessando só que eu pensei por que que não ia botar na escola eu devo estar eu devo estar porque o Caio era da escola era e a gente tinha praticamente a mesma a gente tinha dois anos mais novos aham por exemplo na prova de figurino eu já cheguei tipo o produtor de elenco entregou pra gente lá os papeizinhos aí pegou os papeizinhos pra gente com a nossa sinopse vamos ver o que a gente vai fazer aí eu peguei o papelzinho aí eu peguei a folha o senhor era uma frase o senhor era uma frase o senhor era uma folha aí ele começou aí tipo eu peguei o papel aí caju 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 aí o Caio tava assim dentro nossa o meu erado uou aí eu tava assim aí eu li caju é gago fala pra dentro quase não entendemos o que ele diz veio do interior que pariu isso eu li eu acabei de ler e ele continuou lendo por muito tempo muito tempo eu continuo parado que menino que tava lendo mais nossa uau uau olhando dele aí eu fiquei olhando pro produtor de elenco né tipo tá e aí aí ele assim o produtor de elenco gostou? gostaram aí o Caio terminou de esperar ele terminar de ler aí ele nossa nem acredito que tristeza aí o Paulo parede assim gostaram? eu falei tem o personagem do patineiro? aí ele tem que eu não vi não aparecia aí não aparecia aí ele falou assim ele falou aí gostaram? eu falei é uma aposta né? aí ele oi? é uma bosta uma bosta eu entendi uma aposta uma bosta eu falei é uma bosta aí ele como assim? eu falei desculpa eu passei num concurso sei lá eu falei gente as pessoas estão esperando minha família tá esperando pra me fez a varé inteira minha cidade a maior chave da cidade eu não posso entrar com isso não vai dar certo como é que eu vou fazer? não vai dar certo ele olha aqui as coisas não funcionam muito assim mas em a varé sim mas na minha fase não é assim que funciona mas pode falar o Caju era um amor foi uma conquista foi assim virou um sucesso virou um sucesso mas assim eu fiquei três meses indo gravar muito triste eu ia muito triste tipo assim eu ia triste mesmo assim eu fiquei muito com depressão fiquei chateado meu pânico piorou eu tinha sinônimo do pânico muito sério e isso tipo porque as pessoas reconheciam muita gente na rua e eu não tava preparado pra isso e tipo isso começou eu almoçava as pessoas ficavam olhando isso me dava uma falta de ar um desespero e eu e quando eu vi isso e quando chegavam as minhas cenas eu não tinha fala era tipo assim eu falava oi e me tirava e eu tipo quando chegou na prova de figurino na arara era tipo chegou uma arara gigantesca pro Caio e chegou a figurino chegou com um cabide na mão e é isso com a minha roupa azul de quem trabalha na escola sim beleza trabalho maravilhoso mas você não tinha uma história fora da escola tinha nada isso foi muito triste pra mim na época claro frustrante né é não e que passou num concurso de tv tiraram uma menina pra me colocar é é sabe deixa ela fazer um pelo amor de Deus mas o mais legal é que realmente virou virou depois de três meses eu encontrei uma pessoa muito maravilhosa que me falou tipo é você não pode mais ir gravar com essa energia porque eu só queria que acabasse tipo assim eu chegava pra gravar eu não falava com ninguém chegava assim tipo botava roupa com muita vergonha mas eu lembro sabia disso é então eu lembro aham tipo e foi e de querer ir embora de você tô falando de você agora eu também tive em menor escala mas eu já a gente recebia blocos né de cinco episódios cinco capítulos e eu já eu lembro de ter ficado três blocos sem ter fala também a minha personagem era era ok mas era relativamente pequena e é muito frustrante que você tá lá você tá tipo vindo pro Rio de Janeiro é e o pior o pior é que eu não sei o que é isso né eu era vilã eu tava em todos os episódios eu falava beça é uma pena não poder compartilhar gente eu entendo deve ser muito gente eu lembro das pessoas que passavam eu imagino gente devia ser muito chato eu tava com tudo eu tava ai horrível desculpa gente mas eu tava assim ai nossa tô cansada ai quanto vai vai depois é que eu desempregadíssima falando ué por que não me chamaram mais mas mas sei lá eu eu tinha essa coisa mais pelo que as pessoas iam tipo sei lá uma vez eu tava num jantar de família sei lá um dos natais que eu já fazia malhação e uma prima lá doida me perguntou quando é que você vai aparecer sabe então eu acho que tava mais relacionado principalmente a família eu tô bebendo cerveja é vomitou lembrou aqui a família acabou com a dele aqui menina foi quando não repuseram a dele sabe a Elica tem seus preferidos tem aqui Deus tem seus escolhidos tá aqui tá aqui eu sou um mero convidado a gente que precisa entreter aqui mas acho que entreter mas tinha mais a ver com a minha família assim com com nem só a família amigos de colégio todo mundo que colocou uma expectativa porque se a gente estivesse fazendo só aquilo beleza ia ser frustrante porque você ia querer fazer mais mas tava tudo bem se ninguém estivesse vendo nossa imagina entende tipo tava tudo bem se fosse só a gente é 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 o que que vai ser vai mais fazer novela a gente fica preocupado né a minha prima a minha prima quer fazer cinema começou a fazer cinema e eu lembro muito dela falar a minha mãe falou se eu queria fazer cinema que eu ia ficar que nem se eu queria viver uma vida igual você aí eu fiz como assim olha a Mariana olha a Mariana coitada não tem uma instabilidade não tem uma instabilidade uma garantia de nada não tem nada caída pelos cantos olha a Mariana pior exemplo da família mas é isso errada não tá mas a gente é bem feliz mas isso a gente é bem entre um controlado e outro a gente tá feliz a gente tá feliz mas a Elika já apontou que acabou o tempo acabou o tempo a gente nem a gente passou legal do tempo a gente não falou uma história é um nada nosso você fica até quando no Rio de Janeiro não achei meio foi meio sensato mas será que a gente faz um partilho só voltando pra assunto pra gente finalizar porque afinal de contas eu sou a pessoa que é focada eu acho que o nosso redor ao redor o nosso redor o nosso entorno o nosso entorno que desenvolveu isso na gente principalmente porque somos pessoas que foram expostas desde muito cedo isso pra criar uma síndrome do impostor na gente é assim é um pulo a minha terapeuta fala cara você não pode falar autoestima baixa tem que falar autoestima frágil exato é autoestima frágil é dependendo de como você tá tá melhor ou pior ela brinca ela fala você escolheu a pior profissão que você podia ter escolhido pra tudo pra julgamento pra estabilidade pra família de cobrança então com certeza a nossa profissão alimentou muito isso na gente muito se a gente tivesse todos talvez a gente tivesse sendo um dentista mas muito menos do que a gente tem não e o dentista ele sabe que ele é capacitado pra aquilo porque ele tem um diploma daquilo quem julga o nosso talento é exato e é tudo muito efêmo muito sutil é bomba e de repente a gente já teve momentos de bombar e de momentos de tipo ninguém chamar a gente pra nada e daqui a pouco bomba de novo é uma loucura procurar tentar não trazer pra gente porque não quer dizer que tipo eu tô horroroso ou não sou um péssimo ator ou não faço bem exato porque e quem chegou é o próximo convidado que a gente é o próximo convidado na verdade a gente nem tava gravando a gente chamou outro o Miguel tá subindo ele vai fazer o dois no mesmo programa ele que já ligou minha pode vir pelo amor de Deus gente a gente não deu a dica sabia que eu acho que eu não tenho você separou uma dica cultural eu falei que eu tinha que separar uma dica eu separei uma que eu eu não vou conseguir eu acho que eu não vou conseguir desenvolver fala Birdman que é não não é uma síndrome do impostor mas é que ele ficou famoso né acho que é uma alusão a Batman era o Birdman que ele fez esse personagem que só fazia esse personagem que só viam ele como aquele personagem e ele queria ir pro teatro cabeça e fazer outras coisas mas as pessoas só o viam como o Birdman não é uma síndrome do impostor mas em algum lugar ele ficava na dúvida ele era o Birdman ou ele era aquele ator que podia fazer coisas mais gabaritadas então sim porque a síndrome do impostor tem isso de você ficar preso numa ideia numa ideia que tem muito a ver também com o perfeccionismo sim com uma autocobrança extrema e de um e de um um apego a uma coisa que já foi e que você acha que nunca mais vai se repetir na sua vida porque você aconteceu por acaso sabe total eu não merecia acontecer porque o mundo pirou eu tenho isso pouco quando eu lembro do video show assim tipo eu apresentava as coisinhas na internet e tal mas eu lembro do tipo por que que me colocaram ali ao vivo que acaso foi esse que me colocaram ali nunca é pela sua capacidade até hoje eu fico por que será mas não porque gostaram e continuei fiquei dois anos apresentando o programa ninguém tá fazendo caridade ninguém tá fazendo ai tadinha vamos pôr ela ali a gente tem que parar pra pensar isso gente não é porque alguma coisa funciona se não der esse retorno a pessoa caga pra você e te tira o mundo é assim é business então enfim eu separei uma uma dica que de repente eu só me apeguei a palavra impostor eu separei vips vips é o que? ah vips é a história do Wagner Bóra é mas eu peguei eu pensei no do Wagner mas é que ele não tinha síndrome do impostor ele era um grande impostor ele era literalmente um impostor então eu peguei uma dica num li bem o enunciado mas é vamos lá vamos desenvolver mas é um filme ótimo maravilhoso que fingia que era piloto de avião é ele fingia que ele era várias pessoas que ele não era que é meio o se correr não case prenda-me se for capaz que é meio isso também totalmente isso que é um impostor talvez não tivesse essa síndrome mas era o impostor devia ter essa síndrome ia dar uma aliviada é então tá né eu amei você gostou eu amei você sabe como é que é o finalzinho? não, como? vamos ver se ele pega ai meu Deus eu sou muito ruim nisso gente e é pra essa câmera aqui a gente fala assim adoramos esse programa foi ótimo muito obrigada adoramos esse programa foi ótimo com o nosso convidado que a gente te ama e ai gente pelo amor de Deus e eu também adorei estar aqui com elas e ai eu já lembrei vai 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 vamos ver avisa chegando tudo bem te amo muito te amo muito eu amo muito vocês eu também a gente sempre foi melhor né pra galera que tá assistindo a gente sempre foi a galera mais legal da galera a Erika foi e voltou e a gente não parou ela tá passando um pouco mal beijo gente até a próxima bosta hein que bosta hein nossa que bela bosta que bela síndrome impostor eu falei direito eu mandei bem síndrome impostor tchau